E hoje eu vou lhe mostrar pra vocês um vídeo super legal chamado Herói Pedro Um dia o Herói Pedro não sabia o que fazia, mas tinha um vilão muito velhoso Enfim, tá bom, tchau Tô ficando e não vai ser só de... só de segundos Um minuto ou dois Então, hoje vamos fazer um brincadeira, muito especial pra vocês Brincadeira, pegar a pele, pegar a pele, pegar a pele, pegar a pele Vamos jogar de novo com os nossos assistantes Todos, resto Todo Sabe o que? Todo A vida real Vamos, de novo Quem me pega? Eu Peguei 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 Peguei! 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 Peguei!